Oh, variário Oh, variário Oh, variário Oh, variário Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que misto de maracatu É sambar de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, variário Oh, variário Oh, variário O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É sambar de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, variário Oh, variário Oh, variário Oh, variário Oh, variário Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba que eu quero é sambar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que misto de maracatu É sambar de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, variário Oh, variário Oh, variário Oh, variário Oh, variário Oh, variário Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É sambar de preto feio, sambar de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, é diário, ampa, ampa, ampa Oh, é deário, ampa, ampa, ampa Ampa, ampa, ampa Opa! 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 Opa!